Primeiro-Ministro, o seu Governador, Banco Central, Serviço ou Independente. O Banco Central pode melhorar o sistema financeiro e o Banco Central. O Banco Central não tem aconselhamento, não nem a presença e a importância do Banco Central para o desenvolvimento nacional. O Banco Central não tem capacidades técnicas. O Banco Central não tem serviço, não é tudo, não é? Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. O Banco Central não tem continuidade, não moderniza a participação ativa, mas bem consciente e não imparcial para cumprimento dos objetivos de desenvolvimento nacional. O Banco Central não tem esse parceiro importante para o Governo na instituição do Banco Central sólida e não independente. O Governador Banco Central afirma, se garante na fatin profissionalismo, não se melhora o sistema financeiro e arrelaram, a dia não estabelece quadros legais, se iran e be, adequado na área financeira e Timor-Leste. Eu sei lá o que não é o profissional, responsabilidade, integridade ou noho dedicação boa. Obrigado. 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 Obrigado.